Decreto Governo nº 12.0 com baseiro plástico, que está na promulgação o seu chefe de Estado e a fula em setembro do Liba, onde ele autoriza os negociantes de usar o plástico crescer, e o consumidor de usar o plástico crescer e o consumidor de usar o plástico crescer, e o consumidor de usar o plástico crescer e o consumidor de usar o plástico crescer. Mas que lei não promulga o seu presidente da República, mas o governo do Brasil se usa o plástico crescer, onde falam essa cesta básica onde distribui para a comunidade. O secretário de Estado do Ambiente tem situação nela contra o decreto governo nº 12.0 com baseiro de socialização para o mercado de Sira e Timor-Leste, e também o governo se for tolerância durante a fula em setembro de lei. O decreto-lei refere a setembro de vigor e a lua em setembro do Fulanzaneiro que tinha em rio em Rua Ruanulo reciclida, e se o governo se for tolerância negociantes de usar o plástico crescer e arrelaram. A lua em setembro do Fulanzaneiro foi utilizado no dia 23 de janeiro de 2021. A terceira ligação, a sexta básica, a sexta básica implementou o período de 120 dias, o período de face-out, então na tabela dizem que o 100% de a sexta básica é zero plástico. Mas a situação ainda está, mas a gente precisa ter. O decreto de lei zero plástico nº 12.0 com baseiro de plástico de uso único. O processo de agricultura nº 12.0 com baseiro de uso único. O decreto de lei não está, mas não está, mas a gente precisa ter. Quase o país, se o terceiro mundo não depende da economia e a sete, é difícil ali, mas a gente está mais a nível de 100%. Portanto, ainda não é uma questão de ralo, mas é tempo nessa, e é a cara que incentiva a entidade de SIRNB a ralar reciclagem para o plástico. Efetivamente, é 120 dias depois da promulgação. O decreto de lei e o artigo 42, até que era entrada em vigor, é 120 dias. O período de 120 dias, e está face-out, e está se faz a ideia, está boludo de tolerância. Antes, né Demetrio, moça declara, banhira a empresa nebe importa plástico, maira e laran, se selo taxa, baestado o porcento tolo nulo. Gasparina de Souza, Dilma Suzete, ZMN.